Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Serasa vai permitir conectar conta bancária para melhorar o score. O que o Serasa está aprontando agora? O que ele quer fazer acessando os dados bancários? Vamos à nota então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nova funcionalidade antecipa o Open Bank e tem como foco jovens que não têm histórico de crédito. O Boreal de Crédito Serasa anunciou nesta segunda-feira, dia 18, que passará a permitir a conexão de seu sistema de análise de crédito com a conta bancária do consumidor. Desta forma, dará mais uma oportunidade para que possam melhorar o seu score de crédito. A funcionalidade será implantada de forma gradativa e estará disponível ao público geral no dia 27. Ao conectar seu sistema com a conta bancária do consumidor, o Boreal passará a incluir na análise do score do consumidor informações sobre crédito em conta, como salário, compras com cartão de débito, transferências via PIX, DOC e TED, além de pagamentos de boleto desde contas essenciais até mensalidades escolares e planos de academia. Será possível compartilhar informações de diferentes contas bancárias, inclusive de contas poupanças. As informações serão atualizadas uma vez por mês, a partir da data que for realizada a conexão. A conexão poderá ser feita em contas dos cinco maiores bancos e principais bancos digitais. A funcionalidade dependerá do consentimento do cliente. Caso não queira compartilhar informações, seu score continuará sendo analisado da mesma forma. A Serasa ressalta que os dados da conta só serão utilizados em modo leitura. A senha será usada apenas para acesso à conta. Não poderemos realizar qualquer transação, explica Lopes. A ferramenta estará primeiro inicialmente no site da Serasa e ao longo do tempo o consumidor também poderá realizar a conexão bancária pelo APP. A pontuação do score de crédito de Serasa vai de 0 a 1000. Quanto maior a pontuação, menor é a propensão do cliente se tornar inadimplente e vice-versa. Desde 2017, todos os consumidores podem consultar seu score de crédito na Serasa de forma gratuita. Antecipação do Open Banking. Com a nova funcionalidade, a Serasa visa antecipar informações que poderão ser compartilhadas a partir das próximas etapas do Open Banking. A diferença é que com esta funcionalidade não precisaremos realizar o pedido do banco. Será o próprio usuário que dará o consentimento e permitirá o acesso à sua conta. O intuito é que ele veja o benefício instantâneo do compartilhamento na nota do seu score. Em maio deste ano, Serasa já havia aprimorado o seu score de crédito, passando a aceitar informações positivas relacionadas ao uso do crédito. A nova funcionalidade visa, portanto, permitir que pessoas que não tenham histórico de crédito também possam melhorar sua pontuação, contou Lucas Lopes, diretor de produtos da Serasa. Durante o evento de anúncio da funcionalidade, miramos especialmente jovens que estão entrando no mercado de trabalho, já têm conta corrente e desejam obter crédito. Atualmente, para quem não tem histórico de crédito, o score considera o histórico financeiro do consumidor, observando se já teve dívidas incluídas no cadastro de inadimplentes e consultas ao CPF. Agora, com a ferramenta de conexão bancária, trazemos mais um bloco importante de informações para tornar o score mais assertivo. Diz Eber Alves, executivo responsável pelo Serasa Score. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, mais uma ferramenta que o Serasa lança. Vocês viram aí que nós divulgamos aqui o Serasa 2.0, exaltamos essa nova ferramenta do Serasa, fomos o primeiro canal, juntamente com vocês aí, a disponibilizar para vocês essa ferramenta do Score 2.0 e trazer aqui uma discussão referente ao Score 2.0, onde tratamos em diversos vídeos, incluindo lives, onde tivemos aí enquetes junto com vocês, referente a essa modalidade do Score 2.0, que elevou realmente a pontuação da galera e melhorou aí a margem de pessoas que estavam inadimplentes e pessoas que poderiam ter crédito na praça. Deu uma melhorada muito referente ao Score 2.0. Com essa ferramenta de acesso aos dados bancários, conforme vocês viram, é necessário acessar a senha do aplicativo. Ou seja, é exatamente como acontece com o Open Banking, que você digita lá a senha para dar acesso aos dados do banco. No Serasa será da mesma forma. Você dará acesso à senha de entrada no aplicativo, na sua conta bancária, e aí o Serasa terá as informações conforme eu disse para vocês. Vamos verificar o uso do débito, o uso das movimentações que você faz, pagamentos, entre outras movimentações, que acontecem no seu aplicativo do banco. Você não é obrigado, em hipótese alguma, a permitir isso. Se você se sentir que isso é uma invasão de dados, você não é obrigado a passar as informações para esse Burel, que no caso é o Serasa. Você pode manter do jeito que está, hoje, fazendo o cálculo positivo e com dados estatísticos que o Serasa tem sobre nós. E se você acha que deve passar a senha, acessar os dados da sua conta para que o Serasa veja outras informações para tentar melhorar o seu score, fique à sua vontade, fique à sua disposição. No entanto, nós não somos obrigados a permitir que isso aconteça. Então, diante disso que eu li para vocês e que eu estou falando para vocês, segundo o Serasa, se você não permitir acesso, não vai mudar nada, continuará sendo avaliado o score da mesma forma que está hoje. E se você permitir, pode ser que alguma coisa a mais melhore junto ao seu score. Tá certo? Então, está aí para vocês a nova ferramenta que vai acontecer até o dia 27 de outubro deste ano para todos os clientes do Serasa, segundo a nota. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Diane Vieira, um grande abraço. Paulo César, um grande abraço. Maércio Damião, um grande abraço. Igor César, um grande abraço. Laura Torres, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí